Eu vou trazer as atualizações das queimadas no Pantanal. A Miriam Valadares vem trazendo pra gente, na verdade. Miriam, muito bom dia. Quais as últimas informações? Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que acompanham o BORMS. Bruno, a gente sabe que esse calor intenso está também na região do Pantanal, que já ultrapassa aí os 42 graus. Neste momento, em Campo Grande, são 37 graus, um ventinho aqui. E esse vento, ele alivia um pouco o calor, mas para o fogo, ele acaba espalhando essas chamas na região do Pantanal, não é diferente. Então, a situação está em constante monitoramento na região do Pantanal e também em outras regiões do estado. As bases avançadas que nós temos falado aqui, deste apoio que veio aí aos incêndios na região do Pantanal, o Corpo de Bombeiros está aí com essas bases avançadas para intensificar o controle, o combate ao fogo. De Redário, Santa Mônica e Paraíso, essas três realizam um monitoramento constante de um foco próximo à divisa com o Mato Grosso, na região do Pantanal de Barão do Melgaço e Paiaguás. Ali na região de Corumbá, então, Paiaguás, Nabiléque, Paraguai-Mirim, Coimbra, Serra do Amular, Albuquerque, todos sendo monitorados constantemente. Rio Negro, Costa Rica, Aparecida do Tabuado, São Gabriel do Oeste, Dourados, Coxim, Inocência Paranaíba e o Parque Estadual das Várzeas do Rio Eviema, em Naviraí, seguem também sendo monitorados por drones e satélites. Este monitoramento aéreo é muito importante porque ajuda a verificar ali a ocorrência do fogo e os militares conseguem chegar com mais prontidão para resolver a questão. Nessa Operação Pantanal, 138 bombeiros militares envolvidos, espalhados por diferentes cidades. A operação conta também com o apoio de 88 militares da Força Nacional de Segurança. Há informação também de que a gente sabe que o Ministério Público, juntamente com as autoridades, estavam investigando a questão dos incêndios criminosos na região do Pantanal e agora um produtor rural, advogado, ele foi multado em 50 milhões. O fogo que começou na propriedade dele destruiu 133 mil hectares na região, sendo 33 mil na propriedade dele. Um incêndio que durou aí 110 dias e demandou uma força muito intensa por parte dos militares. Este produtor rural foi autuado aí em 50 milhões de reais e um outro produtor também autuado neste mesmo valor. Eles foram responsabilizados por iniciar o fogo sem autorização ambiental, o que dá aí um total de 100 milhões de multa. A gente sabe que esse fogo, ele realmente se expandiu para uma área muito grande e é um valor que se a gente for pensar aí na destruição tanto da vegetação quanto dos animais, chega a ser assim, né? Não se compara, né? O certo é que o produtor, ele realmente cuide da área, cuide do Pantanal para que esses incêndios que a gente sabe que tem essa área seca não se alastre, porque tem que ser feito com muita responsabilidade. Nós seguimos acompanhando essa situação, torcendo aí para que o calor dê uma trégua, mais até o dia 8 de outubro, a tendência é que o calor intenso continue por todo o Estado. Tá certo, Miriam. Obrigado pela informação. É importante, né? Nós salientarmos aqui e falar dessa responsabilidade, né? Do combate aos incêndios e da prevenção, na verdade. O combate é porque não foi feito um trabalho de prevenção. É simples. Quando nós falamos de combater o incêndio, é porque as nossas forças não foram suficientes para prevenir o incêndio, né? E a gente sabe que existe uma pequena parcela de produtores lá do Pantanal que foram multados, multados com multas pesadas, por conta desse cenário que nós estamos vendo lá. Pela irresponsabilidade. E aí nós temos que separar o joio do trigo. Nós temos que fazer essa divisão. Porque não é uma pequena parcela que vai manchar o nosso agronegócio. Muito pelo contrário. 99,9% dos produtores trabalham de forma consciente, honesta, digna e respeitando o meio ambiente. Existe, sim, uma pequena parcela ali, o 0,01%, que comete crimes. Assim como toda e qualquer área e toda e qualquer profissão. Agora, o que a gente não pode aceitar também é falar que o agro é responsável por isso. Não é o agro que é responsável por isso. O que é responsável por isso é uma pequena parcela dentro do agro no Pantanal de produtores, proprietários, fazendeiros que não tiveram a responsabilidade de cuidar e de não sair atendo fogo sem controle. Porque senão também daqui a pouco vão sair falando que todos os produtores são, que todos... E a unanimidade, ela é burra. A unanimidade, ela não existe. Porque se ela existe, é uma unanimidade burra. Porque você tem que ter um contraponto. E não é uma grande parcela, é uma pequena parcela. Para que a gente não possa também manchar e o que isso aí está achando aí, como se fossem dessa forma.